Pois, muito bem, olha só, cara, pô, deu até saudade, faz um tempão que eu não faço um vídeo de um produto da Ravel, pô, espetáculo, mano. Pra quem não conhece, a Ravel ficou bastante popular aqui no Brasil por trazer muitos modelos de maletinhas de toca-discos, ou as vitrolinhas dentro de maletinhas, vocês lembram? Graças a eles, a gente meio que voltou a curtir toca-discos, ó, discos de vinil, quer dizer, não a Ravel sozinha, claro, né, mas ela é uma marca que realmente ajudou a galera a reencontrar esse conceito. Bom, faz um tempo mesmo que eu não recebo nada deles e aí apareceu este produto aqui pra mim, cara, a Studio Plus, na cor brown, pelo que eu entendi, né, deve ter outras cores, mas enfim, o nome é Studio Plus. É um toca-discos, ok, claro, né, só que com cajas acústicas separadas, né, fora do gabinete, o que é muito interessante. Fiquei curioso, então vamos lá, vamos descobrir juntos. Fiquei curioso, então vamos lá, vamos ver, 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 vamos E voilá! É isso que vem na embalagem Manual de instruções e certificado de garantia Os cabos de alimentação Das caixas acústicas passivas Um para a caixa esquerda e o outro para a caixa direita As caixas acústicas que eu mencionei Olha só Que bonito Uau Olha só aqui atrás, que da hora Olha só o coletor aqui, que padrão bacana Pô, a Ravel realmente investiu aqui na estética Que bonita, olha que caixinha bem feita Vou até aproximar aqui Para a gente ver os detalhes do acabamento Olha só Não é aquele primor incrível Mas ainda assim Muito bem feita Caramba velho, olha só E aqui os alto-falantes, temos um mid-range Médio-grave, que legal A cor aqui do cone é para combinar com a Cor da madeira, né? Bom, isso aqui na verdade é um adesivo Para dar o acabamento Isso aqui deve ser madeira tipo aglomerada, né? Mas ok, dá uma boa acústica E aqui o tweeter Que caixinha bonitinha No manual não achei dados precisos Para informar quantas polegadas tem o tweeter E tem aqui esta pequena woofer Com a minha mão dá para ter uma ideia Da dimensão dos alto-falantes, não é? E na parte de trás, além dos conectores Aqui um duto de ar Que é por causa da vazão do ar Que a excursão deste pequeno woofer vai realizar Facilitando a geração de sons mais graves, não é? E claro, o próprio toca-discos Studio Plus Olha aí Bonito, não é? Bom, na verdade é muito parecido com alguns modelos Inclusive que a Pulse vende aqui no Brasil Porém está com outro design É porque é basicamente o mesmo fornecedor O mesmo chinês que fornece para a Ravel Fornece também para a Pulse Porém com algumas modificações O caso aqui, por exemplo, na estética Está bem bonito Aqui o botão para aumentar o nível de volume É isso? Ou não? Ah não, eu falei besteira Esse aqui é o seletor do FM Esse é o botão de dial Ok E aqui sim Uma chave tic-tac, né? Para ligar e desligar E ao mesmo tempo também controlar o nível de volume Muito bem Aqui no meio Um ledzinho de indicação de função, né? Ok Aqui um conector P2 Para ligarmos fones de ouvido Caso você queira curtir seus discos pelo fone Tem aqui a opção Aqui na parte da frente Tem esse tecido Que eu acho estar escondendo alto-falantes Eu vou testar Porque existe um modelo do Studio Plus Sem as caixas acústicas, né? Então é possível que haja essas duas opções De execução de som Olha, ela é bonita, viu? Gostei do seu acabamento A cor dela é bem bacana Nota-se que é um produto Que não usa muito esmero Em seus componentes, né? Tem alguns pequenos detalhes Que você vê que É um produto até que frágil Mas é uma boa tentativa da Ravel De fazer um toca-discos de baixo custo Olha que legal Aqui embaixo Está tudo inteiríssimo, né? Com esse adesivo Tem algumas marcas que fazem aquele Aquela madeira horrorosa Aquela coisa aglomerada exposta Aqui não, está legalzinho Os pezinhos não são amortecidos Mas tem um revestimento de EVA Para dar um pouquinho de nada de maciez Mas não tem nenhum tipo de murejo Para amortecer impacto Um detalhe dourado Ornando também com o seu acabamento Ok Tampa feita de acrílico Bonito Certo? Protegendo aqui todo o sistema Já volto aqui para dentro Deixa eu olhar na parte de trás O que nós encontramos Ah, ok A tomada, certo? Está fixa aqui no gabinete É bivolt O que é bem bacana A saída de áudio Das caixas acústicas Mas também dá para ligar isso aqui Em um sistema de som Ainda mais potente O que é interessante também Porque o modelo que vem sem as caixas Pode sim ligar em um mini system Por exemplo Para amplificar o som Muito bem A antena FM Que é essa coisa horrorosa aqui Solta, né? Podia ser uma antena retrátil Agora, legal Aqui são as dobradiças Gostei Boa qualidade Boa construção Cara, é realmente um tocadiscos Bem feitinho Agora aqui por dentro Temos o tocadiscos Vocês devem ter percebido Que na hora do unboxing Essa cabeça aqui, né? A parte da shell Estava desmontada, cara Eu acho que esse produto Pode ter caído no chão Ou então na hora da montagem Rolou um certo relaxo aqui Mas foi facinho de montar Não teve nenhum segredo Mas, cara, é complicado Não sei se foi um descuido da Ravel Ou se foi um do transporte Bom, olha só Aqui o mecanismo Que toca discos É igual Aos mesmos Tocadiscos Chineses Que vêm para o Brasil A Pulse Vou falar da Pulse de novo Usa o mesmo fornecedor Do mesmo mecanismo Isso aqui é bem simplório É bem rudimentar Mas funciona Eu estou reclamando Porque passou da hora Dessas empresas Que trazem para cá Esses tocadiscos chineses De melhorar Porque mesmo na China Tem tocadiscos muito legais É o caso do que fez a Polyvox Trouxeram tocadiscos bem bacana Inclusive com agulha Tecnologia audiotécnica, tá? Aqui não Aqui é mais uma opção De um tocadiscos simples Funciona, tá? Não é ruim e tal Mas é bem simples isso aqui Tanto que ele tem aqui Um amortecimento bem simplesão Umas molinhas fracas, né? Mas é o bastante O suficiente Para poder reproduzir Os seus discos Esse modelo aqui O Studio Plus Está equipado com um motor Capaz de executar discos De três rotações diferentes Está vendo aqui, ó? Podemos executar discos De 33 rotações 45 rotações E 78 rotações No caso de discos De 45 rotações Temos que usar um adaptador Que vem, né? É esta central aqui Essa peça, na verdade Está vendo? Você vai colocar aqui Do prato, ok? E aí você pode, então Colocar um disco de vinil Que tem o padrão De 45 rotações Na maior parte dos casos Esses discos Possuem uma furação central Bem grande É por isso que se usa É por isso que se usa esse adaptador Para que a furação do disco Dessa rotação Se encaixe aqui com segurança Como é de costume Nesses estocadiscos chineses O seu braço Não possui regulagem De anti-skating E também de contrapeso Aqui a shell A agulha E o braço Vão ter um peso padrão De acordo com alguns especialistas Parece que isso aqui Se aproxima Dos 5 gramas, não é? Ou chega até mesmo A pesar 5 gramas O que pode não ser muito bom Para os discos Mas assim É porque a longo prazo Pode ser que essa agulha Danifique os sulcos Dos discos de vinil Mas isso acontece Com quem usa Com extrema frequência Esse tocadisco aqui Usando de maneira moderada De vez em quando Os discos não serão danificados Mas é interessante Que isso aqui Sirva como se fosse A sua entrada No universo dos discos Para depois você investir Em equipamento Que tenha Um braço com regulagem de peso E uma agulha De maior qualidade Mas para você ouvir De vez em quando Seus discos Isso aqui está de bom tamanho Tem uma chave Para ativar o auto-stop Ok? Bom, é auto-stop Não é auto-reverse O braço A gente manipula Tudo manualmente É que quando o braço Chegar no final do disco Ele vai saber É ele para a rotação Do vinil Mas você vai ter que vir aqui Com a mão E guardar o braço novamente E tem aqui uma alavanca Ok? Para auxiliar Na hora de você Posicionar o braço Em cima do disco Desce suave Ok? Funciona bem E deixa eu mostrar rapidinho Aqui o esquema da agulha É bem facinho De trocar Essa aqui é só uma proteção Né? Espera aí Que eu estou com uma mão só Aí pronto Esses toca-discos Utilizam Essas agulhas mais simples Né? Com a ponta de rubi Eu não vou conseguir mostrar Para vocês Está ali ó Bem pequenininho ali Na ponta Da agulha Né? Né? Não consigo focar Enfim É uma agulha de ponta de rubi É a mais tradicional Uma das mais usadas Né? Essa aqui é facinho De trocar Essa parte vermelha Que já vem completa Com agulha Você compra Isso no mercado livre E aqui alguns botões De comando Dedicados ao pendrive Temos um slot USB Está vendo aqui Você consegue ouvir músicas Em MP3 Usando aqui O toca-discos Studio Plus E é uma pena Que não tenha um display digital Eu não sei por que Não fazem mais isso Eu lembro que no começo A Ravel trazia uns Toca-discos Com um displayzinho Que ajudava a enxergar Aqui informações Até o tempo da música Agora não tem mais Imagina você colocar aqui Um pendrive Com mais de mil músicas Você tentar gerenciar Só de ouvido Deve ser péssimo Né? Aqui é um botão Uma chave Né? Para você selecionar Dentre as três opções De execução de áudio Nessa posição aqui Ele vai executar o áudio Vindo do pendrive Ok? Ou então você pode conectar Também via bluetooth Sim Aqui você tem a possibilidade De ligar um celular Via bluetooth Nessa posição do meio Fono Né? É apenas para executar O toca-discos E aqui na esquerda FM Para você acessar As estações de rádio Sintonizando aqui Por esse botão rotativo Beleza Tá prontinho Liguei na tomada Conectei as caixas de som Desenrolei o cabo Da antena FM Né? Para testar também Vamos testar tudo E ó Bonito não é? Realmente é bem decorativo Bem chamativo Ele na sua estante Né? Vai ficar bem estilosão Olha só Com relação aos alto-falantes Que eu achei que teria Aqui Neste toca-discos da Ravel Pelo visto foram removidos Ou então desabilitados Porque eu testei Sem usar as caixas acústicas E não emana som daqui Tá? Realmente é 100% O som saindo das caixinhas de som Ou se você ligar O toca-discos da Ravel Através da saída de áudio Que tem lá atrás RCA Em um outro sistema de som Mais potente Como um mini system Por exemplo Né? Mas eu vou testar apenas O conjunto aqui De forma original Que já tá bom Vamos lá Tá prontinho Eu vou primeiro testar O pendrive Vamos ver aqui Já tá selecionado Para USB Liguei Acendeu o LED aqui Nesse modo Tá vendo aqui Tá buscando O pareamento Via Bluetooth Mas eu vou testar O pendrive de cara Conectei Esse é um pendrive De 8 gigabytes Vamos ver o tempo Que ele demora Ah, muito bem Até que não foi demorado E ele tá lendo A última faixa Que eu executei No pendrive Mas tá aí, ó Funcionando de boa Os botões de avançar Toque curto Trocam as faixas Ok Aqui eu retrocedo as faixas Sem novidade Se eu apertar e segurar Não acontece nada Só pra confirmar, né Enfim Eu tenho aqui Um leitor de MP3 Legal Só que ele não tem A função de passar Ou voltar as pastas Então Quando você executar Um pendrive Ah, ele suporta Até 32 gigabytes Se você encheu O seu pendrive de música Se prepara Pra ficar Passando aqui, né As faixas De maneira Na raça Porque Essa é a parte ruim De não ser compatível Com a função De passar a pasta Ou ainda não tem O display Pra orientar Enfim Deixa eu ver aqui A função Fono Ok Ele sai do pendrive Aqui não vou mais usar Maravilha É o tocar disco Mas eu vou testar depois Deixa eu ver o FM Ok Pega bem Caraca Tá de parabéns A sintonia Tem bastante força Eu consigo pegar Várias rádios aqui Mesmo aqui dentro Onde o FM Tem dificuldade pra entrar Muito bom Conectei aqui Via Bluetooth Eu acho que também Não tem segredo Deixa eu Abrir aqui o player Só pra ver Qual é que é Bom O controle de volume Não interfere Aqui no Android Então eu vou deixar No máximo Do smartphone Pra poder controlar Por aqui Tá Será que o player Aqui em cima Funciona? Olha Funciona Eu achava que ele Ficava só funcionando Para USB Posso dar play E pause Aqui pela vitrolinha Posso avançar Posso avançar Posso voltar A faixa Posso voltar também Ah legal Pelo menos aqui No aparelho Eu tenho Esse nível de controle Funciona bem E Bom Diferente de algumas Vitrolinhas Que também tem Bluetooth Eu acho horrível Os alto-falantes O som Tem uma péssima Qualidade nas vitrolas Mas aqui Como a caixa acústica Tá separada Eu até consigo realmente Curtir muito mais As músicas aqui Via Bluetooth Muito bom Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Agora vou comparar aqui o sinal do vinil e o sinal via bluetooth com a mesma música. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Muito bem, então. Vamos às minhas considerações. Falando sobre a estética. Inegável que é um conjunto bonito. Sim, é muito bonito. Essa madeira puxando pro tom de marrom, os detalhes aqui da pintura dos falantes imitando cobre. Aqui, um tom mais dourado, né? Uma coisa mais pra ouro. Realmente, o tocadiscos e as caixas de som fazem um ornamento bem bacana mesmo. E o design do tocadiscos é legal também, mesmo com a tampa fechada ou com a tampa aberta. Mas a qualidade dos materiais não é de primeira linha. Na verdade, os materiais são baratos, não é? A construção disso aqui é algo muito simplório. Realmente, o que está de melhor qualidade são as caixas acústicas. São bem feitinhas mesmo. Agora, tirando isso, esse tipo de tocadiscos é a mesma coisa chinesa há anos. Cara, precisamos ter no mercado brasileiro opções mais modernas e de melhor durabilidade. Mas, se for ver bem, até que ele é completinho. Tem FM, toca músicas por pendrive, tem Bluetooth e toca discos. Além da opção de uma saídinha aqui de áudio para fone de ouvido. E lá atrás, uma saídinha de áudio para ligar em aparelhos mais potentes. Usando o próprio conjunto de caixas acústicas, está bem legal. O canal fono é o que tem o sinal mais baixo. Então, mesmo que eu coloque no máximo aqui o nível de volume, as caixas de som não entregam muita potência. Apesar que no manual, cadê, é mencionado que são 50 watts RMS. Apesar que essa potência não chega nem na metade. Talvez no Bluetooth chegue na metade. Porque no Bluetooth, no máximo, realmente, o som foi bem para cima. Foi bem alto e até que representou, viu? As caixinhas entregam um som bem de qualidade. Mas, de novo, o melhor cenário é o Bluetooth mesmo. Mas dá para ouvir super de boa os discos. É bem gostosinho mesmo, tem um áudio legalzinho. O fato de existir caixas acústicas para fora do toca-discos é muito melhor. Porque essas vitrolinhas que têm os falantes embutidos não podem ter muita potência. Porque a própria vibração do movimento do drive vai fazer a agulha pular. Então, quando você vê um toca-discos assim, em conjunto, né? Que as caixinhas estão para fora. Nossa, é uma melhora de 100%. E aproveitando sobre a qualidade do som, é boa. Realmente, é boa. Falta um pouco mais de brilhos agudos, mas está legal. E falta mais presença de grave. Mas também entendo que o foco aqui não é entregar tanta potência em grave. Só que esses falantes aqui, esses drivers, até que fazem um bom trabalho. Esse tipo de sistema é ideal para você que está querendo entrar no universo dos discos ou que você quer ouvir de vez em quando sua coleção de vinil. Dá sim para você ouvir seus discos sem se preocupar em danificá-los, desde que não seja o seu toca-discos do dia a dia. Se usá-lo de forma moderada, não vai não danificar seus discos. Mas, a médio e a longo prazo, considere investir em um sistema mais sofisticado para tocar seus discos, beleza? Se você curtiu esse unboxing, então me ajuda clicando no joinha, compartilhando esse vídeo e, claro, se inscrevendo aqui no canal. Bem, meu povo, por enquanto é isso. Até o próximo vídeo. Aquele abraço. Tchau. Fui. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL